iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Neocastly X Manchester City. Veja onde assistir ao jogo da Copa da Liga Erling Haaland, do Manchester City, e Sven Botiman, do Neocastly United, durante partida da Premier League Imagem. Michael Regan Getty Images Neocastly e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h no ST. Jogos de hoje. Confira a programação completa do dia e saiba onde assisti-los. O jogo será transmitido pela ESPN Star. O placar do UOL acompanha o confronto em tempo real. O Neocastly é o atual vice-campeão do torneio. Em fevereiro, perdeu por 2 a 0 para o Manchester United na final. O time da casa conquistou uma vitória por 8 a 0 sobre o Sefiel de United na Premier League. O Manchester City é o maior campeão da competição com oito títulos, o último conquistado em 2021. Os atuais campeões da Liga dos Campeões estão invictos nesta temporada, e na liderança da Premier League.